e hoje galera vou mostrar pra vocês como matar bicheira no gado aí sem ter que botar a corda nele sem ter que derrubar ele no chão e o gado é brabo é aquele que tá lá em pé ele é brabo aí não tem que colocar a corda nele não eu vou mostrar pra vocês aí a maneira fácil que rápido aí você vai no veterinário de sua confiança e peça pra ele aí como matar a bicheira no gado só jogando espirrando o remédio nele aí lá ele tá com a bicheira eu vou mostrar pra vocês aí beleza eu vou mostrar o segundo vídeo que matou a bicheira é só me seguir aí que eu vou postar o segundo vídeo beleza é nóis ó pessoal a bicheira é ali ó a minha mão dele ali ó é branco chegou aqui na som para ver se eu mostro aí ó o gosso também tá ali a bicheira eu vou ver se eu foco mais ali dá mais um zoom ó porque ele não deixa por a corda nele beleza vou mostrar pra vocês aí olha só pessoal o remédio é esse aqui ó aí eu vou pôr a metade dele aqui ó aí onde pegar aonde pegar mata você pode jogar na comecei a colocar no lombo dele vou jogar no lombo vou mostrar pra vocês aí ele não deixa por a corda ó 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 Olha só pessoal, eu joguei em cima dele ali, olha, no lombo dele, e a Deus querer amanhã a bicheira já cai todos os bichos já, aí vou mostrar para vocês que vai matar a bicheira.